Então, na segunda parte, a nossa intenção agora é falar um pouquinho sobre jogos. Eu gostaria de ter uma enciclopédia de todos os jogos que eu conheço, mas não deu. Eu saí pegando aqueles que eu fui conhecendo, olhei um pouco na literatura. Esse não é um catálogo definitivo dos jogos, não sabe? Mas é só para a gente ter uma ideia. E aqui a gente está falando de jogos no computador. Porque, na verdade, a gente está falando sobre educação e tecnologia. Então, quando eu falo jogos e educação, a gente está basicamente falando de jogos de computador. Então, jogos, e aqui eu não estou falando de jogos em educação, mas jogos em geral, na história eles estavam lá dos anos 60, com o Space War. Alguns de vocês já jogaram jogos parecidos com esse aí, que tinham um canhão, aí vinha uma nave, aí você tinha que acertar a nave, enfim. Então, no final, se você pensar bem, cada jogo, de uma certa maneira, você está resolvendo algum tipo de problema. Mas que tipo de problema você está resolvendo? Então, existe um tipo de jogo chamado jogo de arcade. O jogo de arcade, ele é um jogo que eles... Esse tipo de jogo, ele foi conhecido... Porque antigamente, vocês não pegaram essa época, né? Ah, não, até hoje existe, né? Até hoje existe, né? Você tinha aquelas cabines que você ia lá e jogava um jogo lá. E no passado, a gente não tinha jogo em casa, a gente não tinha jogo no computador. Você tinha que ir mesmo lá para algum lugar para jogar os jogos. Bom, aqui eu acho que, inclusive... Ah, ele mostra dois jogos, né? O Computer Space e o Pong, né? Que eram jogos... Por exemplo, esse Computer Space era um jogo que era muito complexo, não atraiu. O Pong era um jogo de arcade. Então, o jogo de arcade, ele foi um dos jogos que, no começo, eram sinônimo de jogo, né? Ou sinônimo de jogar. E há exemplos, e eu posso mostrar exemplos, de jogos de arcade que são usados com propósito educacional. Alguém consegue imaginar por que um jogo de arcade seria usado com propósito educacional? Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Space Invader. Vocês já ouviram falar? Esse é um jogo... Um primeiro jogo mais conhecido, né? E ele ficou bastante famoso. Asteroids. Míssele Command. Esse aí eu acho que alguns não conhecem, né? Ia descendo... Hã? Você sabe que eu já vi um jogo desse que o cara... Você tinha que acertar... Como é que era? A próxima letra que estava faltando de uma palavra, uma coisa assim. Aí a letra ia descendo, aí você tinha que acertar na letra. Bom... Mas... Míssele Command. Míssele Command. Paredão. Paredão é essa bolinha... Aí você vai acertando e vai quebrando os blocos, né? Aí você tem que... É um pouco de habilidade com um pouco de estratégia. Você tem que acertar, né? Mortal Kombat. Você sabe que eu... Eu uma vez viciei num jogo que era parecido com esse aqui. Que era... Eu não sei se tem aqui. Chama Karateka. Que era um cara que ia salvar uma princesa. Um lutador de Karate. Karate. Isso aqui era um Atari. Vocês viram como eram os jogos na minha época. Um Atari. E isso aqui era um jogo de Karate. Você tá vendo uma coisa interessante que... Mesmo no começo, às vezes não tinha gráfico tão sofisticado. E o pessoal se divertia, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Ah! Essa aí é... Hoje em dia já não é mais tão comum... Isso acontecer. Porque eu acho que tem muito jogo em casa, etc. Mas... Teve um tempo, e eu lembro... Que tinha gente que gastava no dia lá. Entrava num negócio e ficava jogando pinball o dia inteiro. Certo? É. Eu faltava na escola pra fazer isso. Faltava na escola pra jogar pinball, né? Pois é. Jogo de corrida, em duro. Já viu? Jogo de corrida. Custom Keepers. Vocês já viram isso? É o polícia e ladrão, né? Ele vai atrás da... Pac-Man! Pac-Man é um clássico, né? Esses são jogos... Pitfall. Já jogaram isso, viu? Nossa, isso era muito divertido. Eu já pedi horas de jogar pitfall. Você tem que ir atravessando a floresta, tem que pular buraco. Isso aqui é a base de vários jogos modernos, né? Que você tem que... Ele vai andando, né? E Sonic, né? Não tem Sonic não. Assim, você vai andando, e aí vai aparecendo as coisas, tem que pulando, tem que ir atirando, tem que... Eu acho que o Mario também, né? O Mario Bros. Eu acho que tem uns negócios assim parecidos, né? Riverhead! Ah, esse jogador é bom, né? Você tinha um avião e ele destruindo as coisas que iam passando. Donkey Kong. Foi aqui que nasceu o Mario Bros. Aqui, né? O Mario Bros. nasceu aqui. O Donkey Kong. Eu já tentei implementar esse jogo no computador. Foi um dos primeiros jogos que eu tentei implementar e eu aprendi quão difícil é escrever um jogo de computador. Eu aprendi a programar porque eu queria fazer jogos de computador. Então, eu tento fazer jogos de computador desde a década de 80. É verdade. Então, ele vai jogando os barris e você tem que ir subindo para salvar a princesa e vai pulando os barris. Príncipe da Peça. Já viram esse jogo? Ele tem várias pessoas. Ele conheceu ali, né? Várias pessoas, inclusive, modernas do Príncipe da Peça. Wolf tem 3D. Isso foi um dos primeiros jogos que depois surgiu o Doom, o Quake, né? Que era em primeira pessoa, assim, com o negócio tridimensional, com a renderização. Quando as máquinas começaram a ficar modernas, né? Você conseguia fazer isso. E você saia matando geral, né? Os nazistas, no caso, né? Você matava os nazistas. Então, existia por trás uma mensagem de não. Então, se são nazistas, pode matar, né? Era mais ou menos isso aí daí. E aí... Esses jogos... Esse é um jogo violento, não é? Um jogo violento? Bastante violento, né? E aí, o que vocês acham disso? É a vida? É a vida. É a vida. É a vida. É a vida. Você chega em casa, às vezes você quer sair destruindo geral, né? Bom, jogos de lógica simples. Então, é só para a gente ter um vocabulário de coisas, certo? Jogos de carta. Tem gente que vicia nisso aí, não tem? Eu já vi gente viciada nisso. Isso é um tipo de puzzle, né? Você tem que ir combinando carta. Eu acho incrível como alguém viciando um jogo desse, sabe? Mas eu conheço... Analógico. Analógico, um carta de verdade. Já jogaram Tetris? Cara, Tetris esse cara ficou... Assim, super famoso. Não sei se ficou milenário, mas é um jogo, né? Puzzle Games. Ah, você gosta de puzzle games? Puzzle Games são jogos... Por exemplo, Rush Hour. Ah, esse jogo é muito legal. Você fica a hora jogando nisso. Já jogaram esse jogo? Rush Hour. Você tem que fazer o carro sair do estacionamento. E para isso você tem que ir movendo os carros. Tá certo? Legal, né? Legal, Ken? É que eu devia ter ele aqui para a gente jogar, cara. É porque a minha máquina não deve estar na internet. Senão a gente jogava ele aqui. Porque é um jogo bacana, né? Então, Rush Hour. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não tenho internet. Não, não tem internet. Senão a gente jogava aqui agora. Então, Rush Hour. Mas tudo bem. Basicamente, esse jogo é um jogo em que você tem que fazer o carro sair. Alguém imagina o que eu tenho que fazer aqui, não? Sim. Se o caminhão for para cá, não dá, né? Teria que fazer o quê aqui? Você tem que mexer primeiro o carro azul na parte inferior esquerda. Esse aqui? Para puxar os dois carros para a esquerda. Esse carro da esquerda aqui. Eu começaria com esse. Aí ele se sobe. É isso? Isso. Aí eu faço esse para cá. E esse para cá. Aí eu acho que os dois na direita. Aí eu consigo fazer esse aqui descer. Até o fim. Até o fim. E esse até o fim. Ah, não. Esse não. Não, até o fim não. Esse até aqui. Aí eu consigo deslocar esse caminhão para cá. E o outro também. E o outro também. E aí eu consigo fazer o carro sair. Não é isso? E isso vai ficando mais complicado. Você acha que você aprende alguma coisa fazendo puzzles? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Estratégias para resolver problemas. Raciocínio espacial. Raciocínio espacial. Você acha? Vocês acham que a gente consegue, jogando jogos como esse, melhorar a nossa capacidade de resolver problemas? Raciocínio lógico. Então, esse tipo de jogo, ele remete para uma coisa que eu acho interessante, que eu vou discutir aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de jogos e educação, um dos grandes problemas é que, às vezes, o que o pessoal quer é que você aprenda uma matéria específica. Aí eu quero dizer, mas esse jogo você aprende o quê? Matemática? Português? Renato, o que é que você aprende desse jogo? Matemática, vocês acham? Pensamento lógico. Pensamento lógico. Plano cartesiano. Por que eu preciso classificar as coisas em matérias? Porque a escola está assim. Mas, na prática, uma das coisas que são piores para os jogos é isso. Porque qualquer coisa interessante, as coisas interessantes geralmente se baseiam em resolver problemas do mundo ou coisas interessantes. E os problemas do mundo, eles não exigem que você tenha conhecimento só em uma coisa. Tá certo? Dificilmente você tem um problema no mundo que você diz assim, ah, isso aqui é só uma decisão de matemática. Ou isso aqui é só uma decisão de português. Ou isso aqui é só uma decisão de... Não. Geralmente, você precisa treinar várias habilidades. E essa é uma dificuldade, às vezes, de você aplicar jogos educativos nem em escolas. Porque o cara te pergunta, mas isso aqui é para aprender o quê? E aí, se você responde, ah, é para aprender a resolver problemas. Aí, é um... Socobão. Você joga no Socobão? É, o Socobão é um jogo bem legal, né? A ideia do Socobão é que você tem que mover essas caixas para essas posições aqui. Tá certo? Então, você tem que fazer... Você tem que conseguir colocar essas caixas nessas posições aqui. Eu também devia ter trazido o Socobão aqui para a gente jogar. Peraí, deixa eu ver se eu tenho o Socobão aqui. Tá, ou não? Deixa eu dar uma pausa aqui. Tá, então... A ideia do Socobão é que eu tenho que colocar as caixas aqui nessas posições, né? E para isso, eu tenho que... Só que ele só consegue empurrar a caixa. Ele não consegue puxar, né? Então, por exemplo, essa caixa aqui, amarela, você está vendo? Ela é difícil de empurrar porque ela está encostada na parede, né? Eu não consigo vir por esse lado e empurrar ela. Como tem essa daqui também. Você não consegue empurrar duas caixas ao mesmo tempo. Você também não consegue empurrar duas caixas ao mesmo tempo, exatamente. Deixa eu ver se ele achou mais coisas. Deixa eu ver agora. Então, talvez eu tenha achado uma versão de Socobão aqui para a gente... Bom, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o... O Socobão. Ó, o Rush Hour. Vamos ver se eu consigo jogar o Rush Hour aqui. Não, eu botei para rodar offline. Vamos ver. Ah, eu acho que é porque precisa de uma coisa de... Do Rush Hour. Eu só tenho esse videozinho mostrando como é que ele funciona, tá vendo? Você vai tentando fazer assim, não consegue, tá vendo? Aí você vai aprendendo a fazer a jogada, né? Onde você consegue... Isso aí eu estou mostrando como você vai tentando e não vai conseguindo. E na base, às vezes, da tentativa e erro, você vai fazendo o jogo sair, tá vendo? Esse aí é uma dinâmica do Rush Hour. Agora, vamos ver se a gente consegue jogar o Socobão. É que eu não sei. Eu acho que o problema é que talvez ele não esteja jogando. Eu acho que ele está com problema porque esses jogos estão em Java. Esses jogos estão em Java e ele não está... Do mesmo jeito que o outro... Ó, esse é o jogo Socobão, tá vendo? Essa é a forma mais simples. Deixa eu ver se ele aumenta aqui. Essa é a forma mais simples em que você empurra as caixinhas. Agora, deixa eu ver se eu acho... É... Ele também não vai conseguir jogar uma coisa mais sofisticada. É uma pena. Porque eu gostaria de mostrar para vocês... Bom, é... Isso é o mais trivial, né? Mas, enfim... O que a gente aprende no Socobão? A gente aprende a resolver problemas, né? E uma coisa interessante, uma experiência que eu desenvolvi com os meus alunos... Uma experiência bacana que eu desenvolvi com os meus alunos... Foi o seguinte... É... Por exemplo... Por exemplo... Algum... Algum deles... Pode... Se apressar... Né? E, por exemplo... Empurrar uma caixa... Aqui você tem duas caixas, não é isso? Você não consegue empurrar duas caixas. O que você tem que fazer? Quando você tem duas caixas. Hein? Na verdade, talvez eu tivesse que tirar essa caixa daqui, não é isso? Aí eu empurro essa daqui para baixo. Tá certo? É... Uma coisa que você nunca deve fazer... Por exemplo... Se você empurrar essa caixa para cá, o que que acontece? Você nunca mais consegue, né? Porque não tem mais como você fazer esse negócio funcionar. Se você empurrar essa caixa para cá... Você também não consegue, não é isso? Então vamos pensar quais seriam os caminhos aqui. Vocês fariam como? Se empurrar essa caixa para cá... Certo? Essa caixa para cá... Não, eu preciso chegar até lá primeiro. Vamos conversar com o... É... Eu preciso chegar até lá. Como? Vai para cima... Você pode... Puxa essa caixa da esquerda aqui para cima... Eu vou por esse lado aqui... É... Será? Eu não vou inviabilizar esses caras aqui... Se eu for por aqui jogar essa caixa para cima... Aí... Eu passei por aqui... É isso? Isso. Aí o que que eu faço? Eu consigo jogar essa caixa para cá? Consigo. Aí eu joguei para cá... Eu consigo arrodear e jogá-la para baixo, não é isso? E coloco para baixo de novo... E consigo jogar nesse canto aqui, não consigo? Eu me livrei dessa caixa aqui, é isso? Não, não. Tá? Agora tem duas aqui... Porque ele correu uma para cima... É isso? Uma aqui... E essas duas... Tudo bem? Vamos lá... Eu consigo me livrar... Aqui eu tenho duas, não é isso? E eu tenho uma aqui... Eu consigo fazer essa aqui para lá? Consigo, né? Eu empurro ela para cá... Desço... E jogo ela para cá, por exemplo... Tudo bem? Não, ela está aqui nesse canto aqui... Essa aqui já foi... Olha, eu joguei ela para cá e desci ela para cá, não é isso? Sim, mas aí quando você empurra ela, você precisa estar no seu lado direito... Não, aí eu venho para cá... Tem uma caixa aqui... Que é essa aqui, não é isso? Mas aí eu consigo empurrar ela para baixo se eu quiser... Não consigo? Não sei, é isso. Aí eu empurro ela para cá... Tudo bem? Bom... Me livrei dessa... Professor... Dá para fazer uns pentes... Não... Dá... Dá... Não, é porque eu não quero perder tanto tempo... Mas agora a gente vem para cá... E empurra essa... Não é isso? Consegue empurrar essa... Não consegue? Aí depois... A gente tem essa, essa e essa, não é? As que sobraram? E ali de cima? Não, essas três já foram... Tem essa, essa e essa... Tudo bem? Bom... É... Eu consigo arrudear essa caixa? Não, né? Porque ela está fechando aqui, né? Eu botei ela de volta para cá, não foi isso? É... Como é que eu faço aqui? Só vi... Se... Mas como é que eu subo? Porque eu teria que arrudear por aqui para subir, né? Está certo? Se eu descer essa caixa aqui, eu nunca mais tiro ela, não é? Eu nunca mais tiro ela, não é? Se eu descer essa, eu nunca mais tiro ela, tudo bem? Então eu não posso passar por aqui, tá certo? Eu não posso passar por aqui, tá? Eu teria que, de alguma maneira, é... Talvez, antes de ter feito todo esse lado de cá, eu teria que ter empurrado essa caixa para cima, certo? E já deixado aqui, antes de começar todo o lado de cá, tudo bem? Se eu tivesse empurrado essa caixa para cima, antes de começar todo o lado de cá... Essas três estão aqui, aqui e aqui... Tudo bem? Agora, se eu tivesse, antes, no início do jogo, empurrado essa caixa para cima... Mesmo sem ter saído, eu saí para o lado de cá, não é isso? Mas ela foi empurrada para cá, para cima, não é? Eu não estou aqui... Agora eu consigo vir aqui e empurrar ela? Consigo, porque essas três caixas não existem mais, está certo? Eu consigo empurrar ela até... Eu consigo até acertar ela aqui e jogar para cá, se é necessário. Então eu já joguei quatro caixas aqui, concorda? Sobrou essa e sobrou essa aqui. Agora eu consigo arrodear e passar... Não, sobrou essa, né? Eu consigo arrodear e passar por aqui. Subir ela e jogar para cá. E aí depois... Na verdade, jogar para baixo é melhor. Aí depois eu consigo arrodear essa, empurrar para cima, voltar para cá e jogá-la para cá. Vocês conseguiram visualizar esse movimento? Sim. Bom, então o que esse jogo ensina para a gente? Uma das coisas que você aprende é que se você começar a fazer sem planejar, você pode não conseguir. Porque, por exemplo, eu pensei em tudo agora e agora a primeira vez que eu fizer eu vou conseguir. Porque, no fundo, eu sei que antes mesmo de fazer qualquer coisa eu tenho que empurrar essa caixa para cima. Então, significa que às vezes um movimento errado torna impossível, não tem mais como resolver. Então, essas lições... A gente fez esse jogo depois com crianças e fez com que as crianças, depois de terem jogado, discutissem com a outra as estratégias que eles aprenderam. Para ver se coletivamente eles conseguiam ir aprendendo lições e melhorando coletivamente na resolução de problemas. Mancala e Carrala é um jogo africano e é um jogo interessante de pedras. Representa vários jogos. No fundo, agora que eu estou olhando, eu não lembro mais como são as regras. São umas regras que você vai multiplicando. Bom, eu não lembro mais. Mas é um jogo interessante que ele envolve você saber lógica, envolve você saber fazer contas para definir como são as pedras, enfim. Jogos de aventura. Tem alguém que me fala de jogos de aventura? Mist? Quem já jogou Mist? Vocês não são velhos o suficiente. Você? Eu já era bebê e já estava jogando Mist. Eu já estava assistindo o meu velho jogador e estava cuidando de mim quando eu estava jogando Mist. Ah, então. Então, por isso que você entrou para desenvolvimento, você se interessou para o desenvolvimento de jogos, né? Sim. Vou mostrar para vocês. Um vídeo. Vamos ver se a gente consegue ver o vídeo do Mist. Enquanto o vídeo está passando, eu vou dar uma pausa aqui porque quem quiser vai ver. É um jogo mostrando... É um vídeo mostrando o Mist, tá? Para quem quiser. Então, o jogo é nessa ilha aqui, tá vendo? Deixa eu voltar aqui. O jogo acontece todo nessa ilha aí, tá certo? O jogo inteiro. Deixa eu... O Mist, ele é um clássico na história da computação, tá certo? Porque quando ele foi lançado, as máquinas, elas não tinham capacidade de criar imagens tridimensionais como essa em tempo real. Tá certo? Eu não sei se vocês estudaram ou vão estudar a computação gráfica, Mas a exigência computacional para você fazer imagens tridimensionais que se pareçam com o real, elas são muito grandes, certo? É claro que hoje em dia as máquinas estão se tornando mais poderosas, as técnicas estão avançando e você está conseguindo cada vez fazer coisas melhores em 3D e se parecer com o real. Daqui a pouco a gente não vai conseguir realmente diferenciar em tempo real. Quando a gente fala que não é em tempo real, quer dizer, você primeiro faz o que a gente chama de renderizar e depois você monta as imagens. Hoje em dia você já consegue chegar a um nível que as pessoas não conseguem mais distinguir, né? Se você olhar os filmes, né? Então filmes como... Um exemplo que para mim ficou muito impressionante é aquela... A história de... Aquele cara que começa velho e vai ficando novo. Como é o nome? Benjamin Bolton. Benjamin Bolton. Eu vi o making-of daquilo e fiquei impressionado. Porque aquilo é tudo feito por computador e não dá. Você não consegue mais distinguir o real, né? Então, mas aquilo não é feito em tempo real, tá certo? A computação teve que evoluir muito para conseguir produzir aquelas imagens, certo? E um computador desse seu aí, se tentasse fazer uma imagem daquela de cinema, ia levar anos talvez para processar. Eles fazem computadores poderosos em clusters e tal para projetar aquelas cenas. O custo computacional é enorme, né? Mas está cada vez que eu não... Eu me lembro a primeira vez que eu comecei, porque eu já ensinei uma disciplina de computação gráfica. E a primeira vez que eu tentei fazer uma garrafa, era uma garrafa transparente, né? Eu poderia mostrar isso para vocês hoje. Uma garrafa transparente hoje, num computador de hoje, levaria alguns segundos para formar a imagem da garrafa transparente, né? Na época em que eu fiz a garrafa transparente, levou uma semana no meu computador renderizando para a garrafa ficar pronta. É. Então... Caralho. Hã? É. Então, o tempo computacional... Aí, na época do MIST, o desafio era como fazer o MIST, já que as máquinas não eram capazes de renderizar imagens como essas no tempo real. Então, no MIST, eles tiveram a ideia de pré-renderizar as imagens de trechos que você podia andar. Você não podia andar livremente para qualquer lugar, como os jogos de hoje, de realidade virtual. Você tinha trechos que você poderia andar e eles pré-renderizavam as imagens. Está certo? E aí, a máquina só façava como se fossem pequenos trechos de filme, mas você tinha a impressão que você estava andando mesmo, né? E esse jogo, ele tinha uma narrativa excelente. Você tinha um mistério na ilha, né? Você chega numa ilha e a ilha está vazia. Não tem ninguém. Mas tem tantas essas engenhocas, animais estranhos. E aí você quer dizer, mas o que aconteceu aqui? Quem estava nessa ilha? Por que construiu essas engenhocas? E não tem nada explicando nada. Tem vídeos, pedaços de vídeos que ele deixou cortados, com mensagens estranhas. E você tem que ir andando na ilha e você tem que ir desvendando o mistério. Então, esse é um jogo de aventura. Ele fez muito sucesso, a narrativa é excelente. Então, jogos de aventura são assim. Geralmente, o jogo, você tem que... Você está num certo ambiente, né? E você tem que tomar uma decisão. O que você faz? Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você faz isso, você faz aquilo, né? Você... Entendeu? Então, Out of Order é um jogo que vocês podem jogar que ele é free. Aí você tem, geralmente, um conjunto de opções. Ligar o som. Por exemplo, abrir a gaveta. Aí eles... Ah, dentro da gaveta tem alguma coisa, tem alguns objetos. Tá bom. Pegar o objeto. Então, aí você tem que ir tomando decisões, né? Aí, às vezes, você tenta abrir a porta. Não, a porta está trancada. Tá? Então, você tem que ir tomando decisões para você ir avançando no jogo. Aí existe uma história, uma narrativa, um desafio. Tá certo? Quem falou sobre o jogo de história? Como é o nome do jogo de história? Mas o jogo tinha um nome. Que vocês gostaram de jogar. Não, não foi você. Hã? Caça-pistas, né? Então, Caça-pistas... Não era só história, é multidisciplinar. Então, provavelmente, esse jogo foi inspirado em Onde Está Carmen Sandiego. Esse jogo, hoje em dia, talvez vocês não conheçam mais, mas ele é um jogo famoso. Carmen Sandiego era uma... Estava sendo procurada e você tem que... Você é um detetive que tem que encontrar a Carmen Sandiego em algum lugar do mundo. E aí aparece um vídeo ali, tá vendo? A tia lá, explicando pra você o caso. Olha, Carmen Sandiego, foi visto, não sei aonde, isso aqui e tal. Aí você tem um conjunto de pistas e você tem que ir pros lugares no mundo e tem que ir entrevistando as pessoas, tá vendo? E aí... Mas, na verdade, assim, não é um jogo que você escreve à vontade. Você tem perguntas pré-definidas e ele te dá respostas e você vai juntando pistas e você tem que ir desvendando os casos pra chegar a alcançar Carmen Sandiego. Nossa, esse era um jogo muito legal. Ele teve várias edições, desde os primeiros computadores ele foi evoluindo e foi ficando cada vez melhor. Nossa, você tinha que jogar com enciclopédia, enciclopédia. É, é, porque às vezes ele fala assim, ah, ela foi pra capital de não sei aonde, né? O jogo tinha pistas que exigiam conhecimento, né? Conhecimento geral, às vezes, ou conhecimento... E talvez esses outros jogos tenham sido inspirados nisso, né? Você pode articular vários conhecimentos aqui, porque pra resolver as pistas você tinha que tem jogos que são chamados jogos de decisão, ou se vocês preferem, business games. E esse foi um dos jogos que eu fiquei mais fascinado por muitos anos, eu estudei muito isso. E eu tinha vontade de desenvolver alguns, eu desenvolvi um bem simples. A gente vai jogar um aqui hoje, tá certo? Mas são jogos bem interessantes, tá certo? E um dos famosos, esses jogos de decisão, o mais famoso que a gente vai, se der, a gente vai jogar hoje, se chamava Lemonade. E ele foi criado na época do Apple II, que vocês nem sabem direito o que que era. Uma máquina muito antiga, da década de 80. E esse jogo Lemonade, eu vou mostrar mais pra frente, era um jogo que você tinha que tomar decisões de fabricar limonada, quanto você ia fabricar, o preço que você ia cobrar pela limonada, aí você ganhava ou perdia, né? E você ia fazendo esses negócios e ia tomando decisões, tá? Santa Parávia, foi um jogo também que eu joguei, que era muito legal, a gente jogava em grupo Santa Parávia, porque você podia jogar contra o outro também. E basicamente no Santa Parávia, você tinha que administrar um feudo. Então você tinha que tomar decisões do tipo, ah, você tem x de dinheiro, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar sementes pra plantar, né? Eu tinha trigo, por exemplo, eu podia pegar parte do meu trigo e usar pra plantar, pra fazer mais trigo. Ou, eu tinha que tomar decisão quanto desse trigo eu ia dar pros meus vassalos, né? Quanto desse trigo eu ia vender pro feudo vizinho? A quanto eu ia vender? Eu tinha que tomar decisão se eu ia... Aí, dependendo, se eu fosse um cara generoso com os meus vassalos, eu ia atrair outros pra vir pro meu feudo, né? Ou, se eu também desse muito pouco, eu podia matar alguns de fome. Aí eu ia ter menos gente pra poder trabalhar na plantação de trigo, né? Aí, chegava uma hora que eu ia ter dinheiro, se eu tivesse bastante dinheiro, pra montar um exército. Aí eu podia invadir o feudo vizinho, né? Poderia se formar comércio. Então eu poderia ter... Começar a formar um comércio na cidade. Então, isso ia crescendo, eu ia tomando decisões e eu ia administrando. É bem legal esse jogo. Simuladores. Então, alguns de vocês já devem ter jogado o Flight Simulator, né? E esses jogos, por muitas pessoas, são levados muito a sério, né? Assim... É... É... Tem gente que aprende mesmo, assim, né? E tem um vídeo muito interessante, eu gostaria de ter aqui pra mostrar pra vocês, de uma dupla que construiu um simulador do Colúmbia. Não sei se vocês lembram de Colúmbia. O Colúmbia foi um dos primeiros... É... 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 Foguetes tripulados, né? Que ele fez uma órbita e depois ele conseguia pousar de novo na Terra, né? Então, ele era... Não... Hoje em dia, depois teve o Challenger e outro. Teve um que explodiu, não sei se vocês lembram. Matou um monte de gente. Foi o Challenger que explodiu? Hã? Bom. E eu me lembro que os caras fizeram no Atari um simulador. E o Atari, não sei se vocês conhecem, né? Era uma máquina muito simples. E eles tiveram que reprogramar alguns botões. E aí, na entrevista, o cara perguntou pra eles assim... Mas uma pessoa que pilota esse jogo de vocês, vai conseguir pilotar o Columbia de verdade? Aí os caras falaram, não, acho que o cara vai estar bem preparado pra pilotar, né? Na época, os caras tinham a menor ideia, né? Do que que... Tavam falando, porque realmente o real era bem mais complexo. Tá certo? SimCity. Se alguém não falar do SimCity, você tem que administrar uma cidade. SimCity. SimCity. Eu não tô com uma imagem aqui, mas você tem... Uma cidade, você tem que administrar, tem que construir. Muita gente usou o SimCity como jogo educativo, né? Pra você aprender a tomar decisões, administrar, né? Você tem que aprender a usar os recursos, né? Bom, antes de entrar no próximo passo, a gente vai dar uma parada... Tchau.